Olha, a polêmica da chamada lista suja do Ministério do Trabalho continua. Trabalhadores, empresários e juristas questionam a portaria que, segundo eles, impede a geração de empregos em alguns setores da economia. Trabalhar agora para o Roberto só no quintal de casa e sem receber nada. Como é que você está sobrevivendo agora? Fazendo o bico. Voltar a ter a carteira assinada é tudo o que o pedreiro quer e que esteve muito perto de conseguir. Quando apareceu essa oportunidade de trabalho registrado, como é que você ficou? Ah, deu uma dimensão, né? Eu falei, agora vou pegar minha motinha de volta, né? O empreendimento de casas populares era a oportunidade que o Roberto esperava há mais de dois anos. Voltar a ter um registro na carteira de trabalho. Ele foi chamado, fez entrevista, chegou até a fazer exame médico na empresa. Mas um pouquinho antes dele começar no novo emprego, as obras foram suspensas. A empresa que contrataria Roberto entrou para a chamada lista suja do Ministério do Trabalho, devido a irregularidades no alojamento de alguns funcionários. Por isso, ficou impedida de construir novas casas. Sem o projeto, parou de contratar. E de repente resolveram falar que não ia pegar mais, precisa mais. A lista causa polêmica entre os estudiosos. Segundo eles, o cadastro confunde irregularidades trabalhistas com o ato perverso da escravidão. O trabalho escravo não pode ser banalizado, né? Então, atrasar pagamento não é trabalho escravo. Não é no Brasil e em nenhum lugar do mundo. Quem avalia se a empresa deve ser inserida na lista é o auditor fiscal. Quer dizer, ficou esse poder todo na mão do auditor fiscal. Quer dizer, aí ele vira Deus. Ele faz o que ele quer. O auditor fiscal é que diz se é escravo ou não. E muitas vezes não é escravo. Trabalho que tem escravo tem que ir para a cadeia. Uma determinação que afeta trabalhadores e empregadores. Por mais que, em determinado momento posterior, ela consiga que os seus trabalhadores prestem serviços em condições dignas, a reputação dela talvez demore um pouco, se é que um dia volta a ficar limpa. Enquanto isso, a construção civil fecha postos de trabalho. É o setor com carteira assinada que mais demitiu em 2017. Quase 104 mil pessoas, de acordo com o Ministério do Trabalho. Para a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, além do desemprego, a lista traz consequências graves para quem quer empregar. Se aquela empresa utiliza-se de relacionamento, financiamento com bancos públicos, ela não vai mais poder tomar financiamento. Ou seja, são várias coisas que a empresa fica cerceada, que ela acaba tendo quase que a atividade dela quase que encerrada. Roberto Pedreiro sentiu na pele essas consequências, mas ainda tem esperança em ter o emprego de volta. Hoje, o que você espera? Espero que mude as coisas, né? Que seja melhor. 8h15, nós já estamos recebendo aqui no nosso Santa Catarina Noir a Janine Alves. Janine, bom dia. O ruim que depende muitas vezes da honestidade de cada profissional, no caso o servidor público ou auditor. É uma questão polêmica, mas existe um processo administrativo. Por exemplo, uma empresa só vai para a lista depois de se defender em duas instâncias. A primeira instância no processo e a segunda também. Não é por acaso que ela estabelece. E a condição é análoga à escravidão. Muitas vezes é porque o local que ela destina para que o trabalhador permaneça ali durante a noite, o indicado, e geralmente ela tem a ver com o resgate de trabalhadores nessas condições. Ou seja, os fiscais viram e autuaram de acordo com a... E o lado ruim da moeda tem dos dois lados. Tem o empregador que não é coerente, ele não dá condições de trabalho adequadas. A gente sabe que na construção civil é uma regra, existem uma série de procedimentos que devem ser obedecidos pela segurança do próprio trabalhador e muitas vezes não são cumpridas. Então, eu acredito que muito mais do que questionar a lista suja ou colocar a culpa no Ministério do Trabalho pela não geração de novos empregos está nas condições adequadas de trabalho. O trabalhador tem, sim, direito a ter instalações adequadas para dormir, ele tem que estar registrado adequadamente a carteira. Existe uma série de procedimentos. Se o auditor fiscal não cumprir essas regras, ele também pode ser penalizado. Assim como se o Ministério do Trabalho não divulgar a lista, ele é obrigatório por lei, ele também é submetido a uma multa de 10 mil reais por dia. Então, você tem as regras sólidas e no mercado de trabalho é assim, cada vez mais a gente tem que ter a responsabilidade em relação ao empregador de dar as condições adequadas e do empregado, porque muitas vezes se submete por falta de trabalho. E a gente sabe que ano passado, só em Santa Catarina, oito empresas foram autuadas por condições análogas à escravidão. Oito empresas em Santa Catarina e essa relação não é muito longe daqui. E é o trabalhador vivendo em situação precária, sem condições, sem a carteira assinada, sem adequação, muitas vezes até sem acesso à água potável. Então, no Brasil é uma questão muito grave e as regiões respondem a isso de maneira diferente, mas não pensem que é só fora de Santa Catarina, porque aqui também pode estar acontecendo isso. E com pessoas que às vezes vêm de fora, vêm de outros países, os próprios haitianos, agora nós temos os venezuelanos, que se sujeitam a qualquer situação para ter uma renda mínima e acabam ficando assim também. É, e só tem 131 empresas porque o grupo de fiscais ainda é muito pequeno. Porque se a gente tivesse uma fiscalização ainda mais ostensiva, certamente essa lista aumentaria muito.